Quebra o meu orgulho, eu quero descer, me mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser livre, como na mão do Teu poder. Aleluia, Deus! Quebra o meu orgulho, eu quero descer, me mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Quebra o meu orgulho, eu quero descer, me mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser livre, como na mão do Teu poder. Aleluia, Deus! Deus está aqui, aleluia! Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e te posso me ouvir. Aleluia, Deus! Deus está aqui, aleluia! Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e te posso me ouvir. Defejar em nós, aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como o ar.